O que é a deputada Lúcia Dornelas? Bom, todos os deputados que a gente recebe aqui, naturalmente, tem como bandeira principal levar soluções para os seus municípios. Acho que no seu caso não é diferente, né? Cariacica é o seu foco principal do mandato? É verdade, né? Eu me elegi com um percentual muito grande de votos na cidade de Cariacica. Então eu tenho um compromisso maior com a cidade de Cariacica. E queremos ser deputados de todo o Estado do Espírito Santo, discutir as grandes questões do nosso Estado. Mas não pode deixar de ser um mandato voltado um pouco mais para a cidade de Cariacica, pelo compromisso com os eleitores da cidade. E Cariacica é uma cidade que vem crescendo. Inclusive sua participação na Receita Estadual aumentou bastante nos últimos anos. O que uma deputada pode fazer no sentido de melhorar o desenvolvimento de uma cidade como aquela? É, na verdade, é fazer um trabalho em parceria, né? Com o governador, conversando muito com o governador para levar recursos para a nossa cidade de Cariacica, em parceria com o prefeito Alder Salomão, né? Para a gente, porque o deputado ele não está lá para fazer obras. Então a gente tem que conversar muito, né? Para tentar fazer uma parceria do governo do Estado com o prefeito Alder Salomão, né? Estar discutindo os problemas junto com o prefeito, junto com a comunidade, né? Porque o papel do deputado é legislar, não é fazer obras. Então a gente tem uma certa dificuldade, mas queremos fazer um mandato muito próximo da comunidade, queremos fazer um mandato participativo, ou seja, estar muito presente na cidade. Agora, alguns assuntos certamente passarão pela Assembleia Legislativa. A própria redefinição ou definição de um projeto da saúde para o Estado, com maior participação do governo do Estado nos investimentos em saúde preventiva, saúde básica, né? E também nas equipes de saúde da família. Acho que isso é só para citar um exemplo de onde vocês serão chamados a opinar. É, eu acho que uma das questões que a gente pode, com relação à saúde, a priorizar, porque nós temos lá o hospital Adalto Botelho, que passou por uma reforma com o governador Paulo Artung, a gente está discutindo a possibilidade de transformar o Adalto Botelho num hospital geral. Então esse é o papel do deputado, né? Fazer as conversas, fazer a negociação com o governo do Estado, com o secretário de Estado, para tentar transformar o Adalto Botelho num hospital geral. Ele já tem todas as condições, toda a infraestrutura, faltam apenas alguns acertos para que Cariacica tenha o seu hospital geral. E o outro assunto, que talvez chegue até antes lá na Assembleia, é a redefinição do modelo de distribuição do ICMS aqui do Estado para os municípios, né? É, o governador Paulo Artung está conversando muito sobre igualdade para os municípios, em geral 78 municípios, mas a gente tem que fazer esse debate também na Grande Vitória. Vai ter uma comissão especial na Assembleia Legislativa para discutir a Grande Vitória e nós queremos pautar esse debate. Existe na Grande Vitória uma falta de igualdade entre os municípios da Grande Vitória. Por exemplo, Viana, Cariacica, Vila Velha, né? Nós queremos fazer esse debate. Queremos igualdade de distribuição também na Grande Vitória, não só para o interior. A proposta que surge, inclusive, dentro da própria associação dos prefeitos, a Ramones, ela prevê uma distribuição que melhoraria em muito a destinação de recursos para esses municípios, assim como Cachoeiro e Colatina, por exemplo. Então, provavelmente, terá seu apoio a esse tipo de proposta. Com certeza. Nós queremos debater isso com o governador do Estado, queremos colocar isso em pauta na Assembleia Legislativa. Há uma desigualdade ainda na Grande Vitória e queremos fazer esse debate. Porque vocês vão se deparar com uma certa resistência dos deputados que vêm de municípios ricos, como, por exemplo, Aracruz, Anchieta, deixa eu lembrar aqui algum outro, que tem resistência a uma distribuição mais equânica. Pelo menos no mandato anterior, quando o presidente era lá de Linhares, ele simplesmente não botou nem em votação a discussão sobre a redefinição do ICMS. É, mas a gente está tendo uma parceria muito tranquila com os deputados, com os queridos deputados. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa conversa, fazer essa discussão na Assembleia, junto com o governador do Estado, junto com os prefeitos, porque não está mais na época em que a gente apenas legisla para um município só. Então, nós queremos e vamos contar com o apoio de todos os deputados. O PT, ele discute em bancada, ele discute no partido as coisas que serão defendidas na Assembleia Legislativa ou vocês têm uma certa liberdade? A gente tem liberdade, mas a gente preza por uma discussão partidária, afinal, estamos lá graças ao partido. Então, nós discutimos o mandato no partido, mas temos também a bancada. Nós estamos hoje com quatro deputados do partido. Então, a gente conversa muito, discute muito, mas não deixa de ter liberdade. Os deputados do PT são Lúcia Dornelas, Roberto Carlos, Cláudio Vereza e Genivaldo, que é lá de Colatina. Quer dizer, existem... Vocês têm um tratamento diferenciado pelo fato de estarem no poder lá em Brasília? Não, nós temos, na verdade, uma proximidade com os companheiros que estão na presidência, a presidência Dilma e os ministros, né? Então, como a gente se conhece, acaba tendo facilidade de contato, mas nenhum privilégio. E vocês têm muita afinidade com outros partidos, os ditos partidos de esquerda, vamos lá, PSB, PCdoB e outros que têm... PV, não sei como é que... É, nós temos, hoje, o nosso arco de aliança está muito mais amplo do que esses partidos que você citou. Nós estamos no governo com Paulo Artung, com Renato Casagrande, Givaldo é nosso vice-governador. Temos, né, os partidos co-irmãs, mas hoje nós temos uma relação muito próxima também com o PMDB, com o PV e com vários partidos. Ok, deputada, muito obrigado, sucesso no seu trabalho. Obrigada, Giovanni, eu que agradeço, obrigado a você pela oportunidade de estar aqui.